Olá gente, passando por aqui Simão para mostrar para vocês como ver aí os trabalhos da Rádio Simão na Web você clicou no Google, aí clica no Google, aí em pesquisa, coloca Simão na Web, Simão na Web carregou aí Rádio e TV Simão na Web carregou, aí já carregou, depende da internet, carrega rápido, né aí aqui se você quiser ouvir a Rádio, você pode clicar aqui ó, na setinha vermelha ou ela vai tocar automaticamente, certo, tá tocando, aí aqui você pode ir aqui, olha e compartilhar as notícias, que é o que vai ficar bom para suas redes sociais, certo a gente compartilha aqui, tem essa notícia aqui, você vai aqui ó, nas letras aqui ó, compartilhar a notícia, clica em cima, aguarde um pouco em carregar, ela carrega a questão de segundos né, claro, depende aí da velocidade da internet, mas dá certo em qualquer internet, está carregando quando carregou, aí você vai aqui ó, aí você escolhe qual é a rede social que você vai compartilhar, elas aparecem aí, eu sempre compartilho aqui no Facebook, compartilha no Facebook galera, vai trazer com certeza seguidores para você no seu Facebook e vai segurar seu seguidor, porque vai ter entretenimento para ele, então tá aí ó, só clicou aqui, avançar foi lá para o Facebook, né, aqui eu já compartilho no Facebook e na página, pronto, compartilhado lá, já deu o plim, né, e o demais só sucesso, isso segura seguidores no seu Facebook, aumenta os conteúdos aí para sua rede social, Facebook, você pode compartilhar em WhatsApp e tudo mais, valeu, simão na web, aquele abraço